Voltando para South Lake City, obviamente querendo um resultado diferente da última vez. Como é que foi o camp dessa vez e como é que você está preparado para a luta contra o Mario? Acho que o treinamento foi ótimo, né? Acho que eu pude mostrar na última performance no UFC Rio, então preparei ainda melhor, né? Então eu tenho um sonho de ser campeão, então por isso eu dou muito dentro do treino. Acho que eu faço de tudo que é preciso, então treino bastante, pode ter certeza que eu estou muito bem preparado. Eu acho que o treinamento no campo foi ótimo, eu acho que eu consegui mostrar um monte de essas coisas no UFC Rio. E, sabe, eu acho que você pode ter certeza de que eu faça tudo o que é necessário e estou muito pronto para ir. Foi importante para você lutar de novo aqui em South Lake City? Porque eu lembro que durante a sua luta contra o Mario, você estava meio que se sentindo, porque ele estava se sentindo contra os fãs. Você queria voltar aqui e dar uma performance para esses fãs que queriam ver você na última vez? Quando você está aqui em South Lake City e faz algo diferente? Sim, muito importante, né? Eu acho que a minha performance não foi boa naquela noite. Eu acho que, não por culpa minha, nem do Merab. O Merab tem um estilo, mas o juiz deixou muito tempo ali na grade, então a luta ficou monóquo pra caraca. E não teve luta praticamente, então eu fiquei bastante triste. Eu acho que todo mundo vem para ver sempre o melhor do Dualdo. Então, eu acho que naquela noite eu não pude mostrar, assim, a minha capacidade toda que eu tenho para chegar a fazer grandes lutas. Sim, eu acho que, você sabe, eu não acho que eu tive a minha melhor performance, e eu não acho que foi minha culpa, eu não acho que foi o Merab. Eu acho que o reflete deixou isso contra os fãs por tanto tempo, eu acho que foi um fãs como um fãs, mas eu acho que o que os fãs querem é ver a melhor versão do Aldo. E eu acho que tudo está na mesa agora para nós colocarmos uma ótima luta. Mario estava aqui antes, e ele disse que ele estava surpreso que você levaria essas luta, primeiro contra o Jonathan Martinez, e agora ele. Ele pensou que você levaria pessoas com mais seguidores, como o Henry Cejudo tipo de cara. Então, eu estou curioso, quando você veio com o Mario, por que você gostou do Mario matchup, e houve alguma coisa específica sobre isso? O Mario estava aqui antes, ficou surpreso até que você aceitou a luta contra o Jonathan Martinez, e também agora contra ele. Pensou que você ia pegar o nome contra o Henry Cejudo. Ou seja, curioso para saber, como é que é o processo de você aceitar uma luta contra ele? Então, acho que, primeiramente, eu até pensei que poderia ter um título direto, isso não aconteceu. Mas como eu falei, eu aceito qualquer desafio, eu acho que isso é a minha vida, é lutar e vencer, independentemente de quem seja. Se for o Mario ou o Jonathan, como foi no passado, então eu sempre estou aberto. Então, já que o teammate colocou ele, eu acho que eu tenho que chegar, aceitar, lutar, isso é o que eu tenho que fazer para ser campeão. Então, eu enfrento qualquer um. Mas que, como eu falei, eu respeito, não só ele, mas qualquer outro adversário. Se for uma luta pelo título, ou se for uma luta para me agradecer, eu sempre vou me preparar da melhor maneira possível. Eu faço o mesmo treinamento, o mesmo estudo. Então, pode ter certeza que quem quer que seja, eu sempre vou estar muito bem preparado para enfrentá-lo. Eu acho que, você sabe, eu pensei que era uma possibilidade de me ganhar um título shot last time, mas não aconteceu. E então, você tem Jonathan, e agora eu tenho que ganhar o Mario, então não importa. Então, não importa o que o inimigo é, porque nessa organização, eu vou enfrentar quem eu precisar de quem eu precisar. Eu vou enfrentar o que eu precisar de fazer para ir para o título, e eu approacho eles com a mesma coisa, com a mesma level de respeito. Não importa o que eu precisar de fazer, eu vou fazer o mesmo treinamento, eu vou fazer o mesmo treinamento, e eu vou escrever o mesmo treinamento, e eu sempre vou estar pronto e preparado para quem eu precisar de lutar. Ele disse que quando ele estava preparando para o Ricky Simone, ele iria assistir as suas tapas muito, porque você tem, obviamente, uma defesa excepcional de desfensão de desfensão, e ele, obviamente, levou algumas coisas. Você o estudou e viu algumas fortes ou fortes que você pode explorar nisso? Ele se inspirou e estudou isso. Teve alguma coisa? Você estudou ele, e o que você viu vendo a fita dele? Tudo, né? Acho que o estudo é tudo. Eu posso até... Um dia, quando eu parar, eu vou mostrar. Então, eu tenho o Aaron, ele faz uma análise completa de todo mundo que eu estou lutando, isso já há 13 anos. Ele faz um estudo muito detalhista, ele coloca em câmera lenta todos os golpes do adversário, tanto se for a luta em pé, no grappling, onde a luta aconteça, ele separa isso tudo em câmera lenta. Então, eu assisto o vídeo, praticamente todos aqueles que eu vou lutar, sei lá, um vídeo do melhor jab dele, praticamente meia hora, só jab em vários adversários que ele lutou, só direto em vários adversários que ele lutou, chute, defesa, como ele entra. Então, a gente tem esse detalhe, né? Então, tem o Aaron, né? O Aaron, que é americano, ele já faz esse trabalho comigo já há 13 anos. Então, é por isso que qualquer adversário que eu luto, a gente já tem um estudo, a gente já sabe exatamente como é que ele se faz, como ele recebe o golpe, quando ele é atacado, quando ele está atacando. Então, assim, para mim, qualquer adversário que eu lute, não é, não é, tem coisa nova, alguma coisa que possa me surpreender por causa disso. Tudo. Eu já vi tudo. Eu tenho o Aaron, que tem me ajudado por 13 anos, só que ele está fazendo isso. Ele é um cara que faz tudo. Ele bota tudo. Feziffs tudo. Fez tudo. Ele desbraica sem Marcus. Então, a vez que chúng está eu tล 160, de cada uma coisa funk, até mesmo um cara de dentro dança principal, de todas as máquinas... so you see everything that he brings on your standing and striking you see everything that he can do on grappling wrestling and everything on the ground we see everything, for example, I get half an hour in slow motion of his best jab and all of a sudden I get everything on the best cross and everything that he can do so we break down the best of what our opponents do from different fights, so it doesn't matter what it is, I mean this guy, Aaron has been helping me for 13 years now, no matter who the opponent is, I'm always going to be prepared and nothing is going to come as a surprise they've seen or not and I don't know if you know this, but two days ago was your 14 year anniversary of your last WEC fight against Manny Gambier and I only bring that up because in July we spoke with Cub Swanson and he said that new fans I think he thinks don't appreciate the WEC and his message was to go do your research because guys like you and Dom and Cub laid the groundwork for these smaller fighters so do you think fans appreciate the WEC, considering that some of them probably just started watching the last few years wouldn't you say it was the birth of the anniversary? a couple of... Manny Gambier no, when was it? oh... WEC what day? dia 30 de setembro foi 14 anos da tua última luta contra o Manny no WEC o Cub Swanson tem falado muito sobre isso o fato de que essa geração nova talvez não aprecia para fazer a pesquisa para conhecer a história vai fazer a lição de casa vai conhecer porque o cara como você o Dom o próprio Cub vocês colocaram a fundação para os lutadores mais leves então como é que você vê isso a apreciação que o pessoal tem para o WEC como é que eles poderiam beneficiar se entendesse sim, eu acho que eu sou um dos remanescentes no WEC então para mim aquilo marcou a geração se hoje a gente tem peso leve no WEC graças a essa galera no WEC que a gente fazia luta tão empolgante que na época o WEC era muito mais falado do que o Ultimate então o Ultimate foi e agregou junto dele sendo que era o mesmo dono que era Zufa sim, eu acho que hoje em dia eles não vê nem imagina porque eles estão lutando ali por causa dessa galera assim como eu com o Manny o Ryan Fave também o Chad então veio uma galera Dominic Cruz Dmitry Johnson então foi esses caras que colocaram esses pesos leves em vitrine nacional ou internacional yeah I think you go back into the fights that we had in the past I mean I'm just one of the last Rembrandts of WEC and everything and we put on such exciting fights and if there are lighter weights today at the USC this is the reason why I mean we put on some fights obviously until everything unified under Zufa but having guys like us I mean myself Manny and Dom and Uriah as well and Dom and Demetrius Johnson I mean we're the people that made this happen and putting on exciting fights is one of the reasons I don't know if you know this but there's for a while there was this before your last fight there was this kind of calling online they wanted to bring the blue canvas back to have you and Dom fight in like a main event of a fight and I'm curious if you saw those fans calling for that and would that be Dom against Dom right yeah but I think now I'm in another way so I'm looking for a fight for the title so it's that I'm focused today and the blue and put the blue if you put the blue I think I don't pass from the first round so not the next but when I put that there I think I remember my moment where I entered I think the first was all in the first round so it was a different challenge I can have on the Dom fight first it was yeah I know that there was you know there's some talk about it we were we were studying the fight they maybe wanted to put to fight against me but as it turns out it didn't happen as you know and right now and we're focused on different moments in our lives so it's not gonna happen so I just kind of went back to the blue so what about the damn that's not gonna go go past the first round man I see that blue canvas right there and this we're just gonna go at it and it just brings a different level of excitement just to have the blue canvas well hard to have a different answer I think when it comes to having a Brazilian very patriotic about this one respect the opponents always but I think it's going to be Alex and it would knock out I'm thinking back to your walk from two years ago here in Salt Lake City and you had by far the largest pop at the ceremonials at the press conference during your walk out what does it mean to you that you've been able to build a career in which you are universally loved wherever you go a pesagem was a luta what it means for you to have to have a career in which you are amable universal but no interesse I feel very happy and very flattered they know I've given my all to this and not to the fights but everything when I stop in the octagon I'm doing all my media stuff and everything else I feel very happy and I know I've been a part of this for quite some time and for sure I think Salt Lake City is going to be with me again no problem thank you so much Jose back here it seems as though the UFC might be putting you in front of Mario Bautista just kind of like they did Jonathan Martinez kind of a step up for those guys to take you do you see this as another opportunity to show another hungry up and comer that there's levels to the game de novo assim como fizeram com Jonathan Martinez estão colocando Mario Bautista para você basicamente aquela coisa assim é outro cara que está vindo aí aquela geração nova com sangue no olho e tal isso é outra oportunidade para você mostrar que existem níveis e a parada é outra agora quando chega a você sim eu acho que primeiramente eu vejo como mais o teste então estou me testando para saber se a última luta eu queria ou não toda aquela performance que eu fiz lá dentro mas sim eu acho que isso querendo ou não eu tenho um nível diferente então isso praticamente eu vejo dessa maneira assim que é justamente para passar de nível mas para mim não mais um teste para me chegar mais próximo daquilo que é o meu objetivo yeah I think it's just they're asking for some proof right they're asking me to prove myself I know that for them they're just punting them to see what's going on but I think it's for me it's another just to prove for example like the last fight just if I really wanted to come back how much they want that fight right so right now just I know for them it's a level but for me it's another step towards an ultimate goal absolutely you made your MMA return back in May after nearly two years away from the game do you feel like there's been a new fire that's been ignited for you and now absolutely for the new fire the wind I could go apagada, onde que eu saí a última vez aqui, saí muito triste sabendo que não voltaria dentro do octógono de novo, então depois de dois anos eu pude voltar e ter essa chama de novo sabe, cara, eu treinei muito assim é muito difícil eu chegar a falar, vocês acreditarem porque vocês não estão no dia a dia mas quem está comigo lá no treinamento é ver e todos aqueles novos que estão na academia hoje, fica de queixo caído falando, caraca meu irmão, o cara é um fenômeno, o cara já ganhou tudo conquistou tudo, ainda está aqui meu irmão, na melhor performance dele, então sim é uma chama que está muito acesa então pode ter certeza que, pô, estou muito bem, a chama está muito acesa, então eu quero sim fazer uma ótima luta I think that's exactly where the reason why I came back you know, because of that fire, so last time I obviously went back home, you know kind of sad, because I knew that there was a possibility I would never walk into another again but it's just another fire that was ignited and just I trained so much I don't understand, like every single you know, up and comer, all the new kids there they look at me like, this dude has accomplished everything, he's gotten everything and he's still out there giving his all, just training like crazy so it is, it is another fire that was ignited, it's a flame that's burning you know, brighter than before and that's what it takes to be a champion and last for me, Mario himself he's on a big win streak, you know at this stage of your career what does a win over a guy, you know young, hungry guy like Mario Bautista what does this win mean to you? the last question the Mário he's already coming from some consecutive victories what does it mean to you? he said he's talking about but what does it mean to you? enfrent a new guy that's new that's been cheio of victory what does it mean to you? so, I think like I said always prepare for the best possible so, it's more a lot that I have to win and so I know I'm going to be close to the title so, depending if it was Mario or if it was the champion or if it was the first in the ranking nada importa para mim importante eu chegar lá dentro fazer a minha melhor performance vencer e conquistar o título I think it's again it's preparing it's also about always getting prepared for the best fight possible and to put on a great performance and it doesn't matter who we would be it doesn't matter if it's Mario coming up if he was a champion somebody on top of the rankings it doesn't matter it's another step towards the one thing that I want is a title shot Jose last time you were here you took almost two years off and some fans were worried that you would have some ring rust that it wouldn't work out for you but then you came back and you look like a hungry 20 year old in that cage how did you do that? where did that fire come from and are you planning to bring that explosive energy to the fight this Saturday? so depois da tua última luta aqui que a gente viu as pessoas que gostam de você os fãs se preocuparam o que ele tem para oferecer quase dois anos depois e você voltou e voltou com tudo parecia que tinha 20 anos de idade de novo cheio de energia de onde que vem essa chama e essa chama e esse fogo que a gente vai ver no sábado? exatamente esse fogo que eu quero mostrar mais uma vez para vocês como eu falei que é um teste não sei se o time está me testando ver o quanto eu quero essa disputa de título então sim a melhor versão do Aldo acho que com um pouco mais de experiência tecnicamente estou absurdo estou com uma explosão muito grande então essa sim é a melhor chama que tem do Aldo é o sonho de ser campeão é o sonho de conquistar recordes e recordes isso me motiva ela está treinando acordar cedo ir na academia treinando dando o meu melhor para provar isso tudo acho que para mim amanhã quando eu acabar virar de costas andar para frente eu sei que eu construí um grande legado é exatamente esse fogo é o treinamento é eu estar preparado para as lutas o tanto que possível tecnicamente agora eu sou melhor do que nunca e eu tive essa explosão e é isso por isso ele voltou eu quero para a gente que isso tinha que que eu quero que eu quero ser campeão não é obviamente ser campeão ser campeão em uma diferente divisão é a legmação é é que eu químico é que eu estou teatrando é o UFC testing prêmio mesmo e veamos se você realmente quer, o quanto você quer. E eu quero ser capaz de voltar e voltar e dizer, olha, essa é a legislação que eu deixei. Obrigado. José, esse é o terceiro ano que os UFCs vêm para a Cidade de Salt Lake. Você acredita que essa cidade é uma cidade global que é valente de chegar a um parque desse lugar em uma base anual? Você sempre volta a Salt Lake City e está pronto para receber o UFC frequentemente? Sim, né? A última vez que eu vim aqui, a arena estava cheia. O carinho que os fãs daqui têm com a gente, atletas, lutadores, é assim, está aberto, sim, né? Então aqui também tem um grande time de basquete, o Jazz, então isso mostra que a cidade está no radar de grandes eventos esportivos. Sim, eu vi que da arena, foi fechado para os nines, todos estavam muito ansiosos, o amor dos fãs e a recepção que nós temos aqui. É uma cidade que tem... Eu acho que você pensa sobre o Jazz e tudo o que eles tiveram, então é uma cidade que está pronta para receber mais eventos. E aí, tem um moniker, um novo nome, Headshot City, que foi nomeada na cidade. Quais os seus pensamentos sobre isso? E você acha que vamos ver mais ação da sua luta e da sua luta no setor? E agora, aparentemente, tem um novo... Não sei se tem uma coisa na água aqui, mas você sabe que todo ano tem uma porrada na cabeça, até um chute na cabeça, né? Então vira a cidade da patada na cabeça, basicamente. Os últimos dois grandes eventos aqui foram vencidos, inclusive pelo Azarão. Ou seja, o que acontece por aqui? Será que a gente vai ver uma coisa dessa no sábado? O que está acontecendo? Acho que na minha luta, primeiramente, então eu tenho que ganhar. Falando sobre isso, eu lembro... O Leonard acertou um bom high kick na cabeça do Usman. Cara, eu acho que é isso que o chão espera grandes lutas. Acho que, independentemente se for o Azarão ou o favorito ganhar, não importa. O que importa é que eu acho que estava sendo uma grande disputa naquela noite e o Leonard ser vitorioso. Já falando desse sábado agora, cara, assim... É dois franco-atiradores. É praticamente os dois costa a costa, dez passos pela frente, e quem virá acertar o primeiro tiro, cai. Praticamente é isso. Eu sou patriota, eu torço para o Atan e o Cefato, mas sei da qualidade do... Roltri, sei o nome dele direito, mas sei da qualidade dele, ele tem uma esquerda fenomenal também. Então, filho, é isso. É aquele faroeste, onde os dois vão começar, quem saca a arma primeiro e acertar o tiro, meu irmão, sai vitorioso na noite. As minhas lutas estão preocupadas, eu só queria ganhar, mano. Eu queria ganhar, mas, sabe, não importa quem é o favorito, ou, sabe, o underdog na última luta. Isso é o que os fãs ganham, certo? Foi uma ótima luta, a luta que estávamos falando, com o Leon e o Kumara, e no final do dia, o Leon foi capaz de tirar, então foi uma luta incrível. A luta, quando você olha, e isso vai voltar para essa luta, olha para essa luta, por exemplo, que vai voltar para essa luta, que vai voltar para essa luta. A pereira é o meu favorito. Eu acho que o Rountree é ótimo, mas eu sou muito patriota quando a gente tem a Brasileira. Eu acho que a Brasileira vai ganhar. A Brasileira vai ganhar. Eu estou falando sobre como você está dando ao Mario essa oportunidade, e ele é o que está no rosto, e se ele está através de você, ele pode se estabelecer em esta divisão. Você pode lembrar da luta que você sentiu que você estava dando a oportunidade contra um veterano, e quando você saiu através dele, isso estabeleceu você como uma estrela? Muitos falam que você está dando a oportunidade para o Mario subir no ranking, ou seja, ele é o cara que está chegando, nova geração, você está dando a plataforma para ele para conseguir coisas melhores e maiores na vida. Você pode lembrar para a gente um momento em que o José Aldo, o Mario, você é o cara que deram uma oportunidade para você, um outro lutador, uma organização, deu oportunidade para você para enfrentar alguém que era diferente para você? Sim, né? Minha primeira luta aqui no WC, bem lá do passado, contrataram um brasileiro, o Alexandre Pequeno, que era o rei do Xoto do Japão, para ele ser o nome do evento, e só colocaram contra mim. Então o cara era essa luta, então eu era totalmente o azarão, onde o Pequeno, com todo o nome, não sei muito para vocês, mas no Brasil, um nome muito grande, onde ele já tinha lutado com pessoas lá da academia e tinha vencido. então eu recebi aquela oportunidade, e fui lá e venci. Então outras oportunidades também, que eu estava na época do WC, ou dentro do time eu achei campeão. Então, vou fazer dessa maneira, mas eu lembro bem dessa luta que eu cheguei, fiz o meu papel e venci. Sim, minha primeira luta no WC, eu vou voltar para o time machine aqui. Vamos pensar na primeira vez que eu tive a oportunidade, nós estávamos falando, era o campeão do Xoto do Japão, alguém do Pequeno, era o cara, e as pessoas não conhecem agora como bom ele era. E, realmente, ele tinha vencido algumas pessoas da gente, da gente, da gente, e isso é, aqui é um cara como eu, que não tem a nome, e eu tive a oportunidade, e eu acho que, e até mesmo, meu título, eu tive a oportunidade de ser campeão, mas quando eu vejo, é o momento, é o momento, eu posso lembrar da gente. Você está falando sobre Nogueira, o primeiro WC? Nogueira, 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 o primeiro WC, o primeiro WC, o primeiro WC, against Pequeno. Thank you so much, guys. Sorry, I went with the nickname. Thank you.